Tenta chegar a equipe do Atlético tocando a bola no campo de ataque. Verna Oliveira recebeu, dividiu, a bola espirrou, tem a chance, o chute pro gol! Gol! Gol do Atlético, Castilho, camisa número 9, 31 minutos de partida no Maracanã, pegou bonito na bola, um belo gol, um para o Atlético, zero pro Flamengo, depois da bola espirrada ali, dividida do Renan Oliveira com o Jailton, que pancada, pegou na veia o Castilho, mandou para a rede, e o Atlético Mineiro está na frente aqui no Maracanã, Lédio Carmona, rolaço! Ao vivo, a coletiva de imprensa dos pilotos da Fórmula 1, no Esporte TV. Nessa madrugada tem o GP do Japão de Fórmula 1, com o Massa largando na terceira fila, e o pole position é o Hamilton. A chegada do Atlético chega bem, o passo do Pedro Paulo para dentro da área, está pintando o segundo! Gol do Atlético! Renan Oliveira, camisa número 10! Chegada rapidíssima do Atlético, defesa do Flamengo desarrumada, Pedro Paulo mandou para dentro da área, Renan Oliveira tocou na saída do Bruno! E olha o gol do Serginho, e o Renan Oliveira mandou para dentro da área, aumenta a vantagem o Atlético Mineiro, 2 para o Galo, 0 para o Flamengo. Um contra-ataque anunciado desde o primeiro tempo, já aconteceram vários, sempre com o Pedro Paulo, sempre pelo lado esquerdo do ataque do Atlético, estava completamente aberto, o Serginho também participou da jogada, um ótimo volante do Atlético Mineiro. Já o Tchou com o número 17, cobrança do escanteio, tentou desvio o Castilho, Rafael Miranda devolveu a bola aqui na direita, Márcio Araújo, um toque para o Castilho, de costas ali para a marcação do Jailton, conseguiu o passe, o chute cruzado, o Bruno soltou! Gol do Atlético! Leandro Almeida, camisa número 4! Depois do chute cruzado, veja aí, bateu o cruzado, o Márcio Araújo, o Bruno soltou nos pés do zagueiro Leandro Almeida, ele manda para a rede e o Atlético faz 3 a 0 para cima do Flamengo. Soltou a bola, o Bruno, falhou o Bruno, deixando essa bola nos pés do jogador do Atlético, o Lédio Carmona. É, faltava o Bruno, falhão.